A Jota está completando 10 anos. Desde 2004, a Sala 33 do CJE é o lugar onde os alunos de jornalismo da ECA podem colocar na prática o que aprendem em sala de aula. Eu sabia que era uma demanda que existia, porque todos os alunos de jornalismo queriam fazer alguma coisa, mas não tinham meio. A Jota era muito uma forma de compensar tudo o que o CJE não era. Eles parassem de ser mão de obra barata no mercado e ficassem dentro da universidade convivendo com os colegas e aprendendo junto, né? Como é o Atlético, como é com o Centro Acadêmico, como é com as outras juntas. Foram 10 anos de reportagens, resenhas, coberturas, fotos, vídeos, infográficos, releases, eventos, reuniões, e-mails e recados na luz. Mais de 350 reuniões ordinárias, 7 semanas de fotograbalismo, quase 200 moitos na fanpage, 31.138 e-mails no grupo, incontáveis perrengues e muitas novas amizades. Passa muito tempo aqui dentro, então a gente estreita muitas relações e a gente fica sabendo muito da vida um do outro. Então é uma delícia. A minha vivência não era ali na Atlética, era aqui. Era aqui que eu vivia a maior parte do tempo, pelo menos no primeiro e no segundo ano. Eu acho que quando você entra aqui você aprende muito, porque você convive com pessoas diferentes, que tem temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Eu acho que isso enriquece muito assim como ser humano. Eu sempre falo pra Jota. Acho que o melhor diferencial da Jota é o que eu sempre falo pra todo mundo. Pra cliente, pra reunião, eu falo que o maior diferencial são as pessoas. E os perrengues da Sul, porque querendo ou não a gente aprendeu um monte com eles. Todo mundo junto ali, fazendo o que a equipe dê certo. Acho que o melhor é a igreja toda, carregando caixa de som, biom, montando lanche, correndo pra comprar papel pra cobrir mesa, aquilo é muito bacana. Eu acho que a Jota tem duas coisas muito valiosas, que isso é amizade, que eu falei, e como a gente aprende as coisas na marra, né? Como a gente, por ter recurso limitado, por ter um espaço limitado, tudo isso, como a gente tem que se virar e achar uma alternativa, simplesmente. Uma empresa Júnior, ela tem duas pernas, né? Principais, eu acho. Talvez mais, mas... Que é, você tem que ter projetos que te pagam, pra você conseguir ter infraestrutura, comprar equipamento, pra poder fazer os projetos que não te pagam. Tá certo? Que são os projetos que vêm na nossa cabeça, que são o que é o laboratório. Vamos inventar. As ideias aqui não ficam paradas, elas estão sempre se renovando. Conseguir mostrar pras pessoas que a Jota Júnior é capaz de fazer as pessoas concretizarem as ideias malucas delas. Nem que seja pra elas verem que as ideias são tão malucas, que são inviáveis. Mas que pelo menos elas tentem, porque pelo menos elas vão aprender errando. Essa oportunidade de você ter uma liberdade, como você tem aqui na Jota, você não vai ter lugar nenhum. Mesmo que você seja o diretor de redação de algum gasto, não vai ter essa liberdade de projetos, de sugerir coisas, de produzir mesmo conteúdo independente, sem terem, digamos, interessinho claro por trás. A dedicação de cada uma das gestões fez a empresa que nasceu com apenas seis membros e com o nome de Jota Júnior crescer cada vez mais. Hoje a Jota está na sua décima primeira gestão. São 27 diretores e 49 bichos, trabalhando nos núcleos de assessoria, audiovisual, científico, comunicação e marketing, comunicação visual, cinéfilos, esportivo, eventos, JPRES, sala 33 e no administrativo. Estou muito bem vindo aqui na sala da Jota, tanto tempo depois, ver como as coisas mudaram. Tem uma cafeteira aí, eu achei isso muito legal. E, não sei, me deu a sensação de realmente as pessoas estão cuidando de uma coisa que para mim era muito, muito importante. E o meu maior medo, acho que todas as entidades estudantis, redes de Jota, Atlética, é que às vezes elas ficam muito à mercê das sugestões, à mercê das próximas turmas. E aí, quem está na turma atual, sempre fica com medo, poxa, e se a próxima turma não continuar que a gente está construindo? E eu fico feliz de, pelo menos, ter percebido que as pessoas estão cuidando de uma coisa que realmente foi bem legal ter participado. O meu sonho original, do meu pensamento, da minha ideia original, serve de concretização. Mas, ao mesmo tempo, eu também sabia que sim, vamos plantar semente. Mas, sei lá, é diferente, mas é igual. Fica um legado, assim, mesmo que esteja tudo diferente, a gente não deixa de ter carinho pela empresa, sabe? Então cuidem dela. Fica. Fica. Be happy, but there's only...